As regras da encarnação que está contida é um envolvimento positivo entre os familiares. Não minta não, porque eu não vou mentir. Familiar, meu pai, é os pés da besta. Você se dá bem com todos os seus familiares. Não minta não, eu não me dou bem. E com aqueles nível 1, não me acerto com algumas atitudes, não. Então, de alguma forma, nossa programação existencial nesse aspecto está comprometida. Não acertamos aí. Mas olha só, nós estamos no curso. Eu escrevi, eu vou colocar aqui talvez. Eu vou tentar ver se eu coloco, eu vou ler a mensagem e vou ver se vou fazer. Porque é uma coisa muito pessoal. Mas alguns anos atrás, eu fiz uma atitude. E exatamente isso que vocês estão falando para vocês agora, eu há seis anos atrás. Isso aconteceu, eu vou mostrar aqui, eu vou deixar para você ter ideia, eu só vou mostrar aqui. No dia 13 de 3 de 2018, às 10, eu vou mostrar um print para vocês aqui, às 10 e todas. Eu tinha essa consciência que eu vou falar para vocês aqui agora. Olha isso aqui. Depois eu vou ver se eu vou ler a mensagem, eu vou ver se eu coloco para não expor. Eu vou ver se eu vou ler para ler, assim. Essa é a mensagem que eu me dei para ele no WhatsApp. Está aqui, gravada aqui, é 13 de 3 de 2018, 10 de 56, certo? Eu escrevi essa mensagem para ele porque, por alguns motivos, foi um dos motivos que começou a desavençar entre a gente. A ida dele para a Suíça e o abandono da minha mãe, que ainda estava, ia ter mais um ano de vida aqui. Eu fui defender minha mãe com inhas e dentes, perdi até a voz. Em 2018, não sei o que eu lembro, eu fiquei uma semana sem voz. Rouco, não saia nada. Mas eu fiz. E nessa mensagem, eu vou pegar só essa parte, não vou expor ele, não. Até porque não tem nada demais, isso que eu falei. Eu falo aqui para ele aqui. Vou deixar só uma partezinha aqui. Eu queria que vocês dessem atenção nessa pequena parte. Isso eu vou falar para vocês aqui agora. Só um pedacinho do final, tá? Da mensagem que eu falei. Eu e meus irmãos nos tornamos seres humanos legais, honestos e do bem. Ainda estamos em curso numa mesma vida. Daí é possível que estreitemos os laços aqui agora, por que não? Um abraço e tudo de bom na sua jornada para a Suíça. Eu disse e continuo falando. Falo aqui porque eu estou pronto. Já mandei algumas mensagens. Estou pronto para sentar, tomar um café. Estou pronto para ser amigo, para discutir questões de tecnologia. Para estar ali e perguntar se você precisa de alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, tal. Como é que você está dormindo bem? Está precisando que eu ajude alguma coisa? Você pode me ajudar nisso? Estou pronto. Só que as pessoas, às vezes, não estão. E a gente precisa ter esse contido. Aí pergunta. A encarnação está comprometida nesse aspecto? Talvez não de minha parte. Talvez. Porque eu estou aqui. Eu estou chamando. Eu já mandei essa mensagem para ele algumas vezes. Falando. Pô, vamos tentar, velho. Toma aqui no mesmo percurso. Mas não tem muita conversa, assim. Não consigo. Tem alguma coisa ainda aprendendo. Talvez seja espiritual. Não sei. Mas por que eu estou falando isso? Se você está em curso com uma pessoa que você não fala. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já tentou falar com ela? Já tentou se aproximar? Ah, não. Essa pessoa não vale nada. Essa pessoa, sei lá, me roubou. É narcisista. Abusou sexualmente. Sei lá. Algumas coisas, irmão. Não dá para recuperar numa vida. E é preciso falar isso. A Saulo, isso não seria anti, sei lá, bondade, anti-espiritual, anti-coração de Jesus? Seria. Algumas coisas não dão. Não dão. Não dá. Sei lá. Não dão. Para recuperar na encarnação. Porque o erro foi tamanho. Tamanho. Que bagunçou demais a situação. Nós estamos falando de situações em que, meu irmão, me perdoe. Tem situações em que não dá, velho. Pessoas altamente violentas. Pessoas que colocaram você para baixo a vida inteira. Movimentaram. E você não consegue nem olhar para essa pessoa sem ter todos os seus traumas. Inclusive, muita gente carrega traumas até os dias de hoje por essas questões. Então, não é tão simples. Nós não precisamos ser falsos aqui. Mas, ainda assim, nós temos que falar. E isso eu vou falar para você como eu vou falar para mim, sem nenhuma hipocrisia. Não é a programação correta da espiritualidade. É conseguir passar por aqui, sofrendo todas as palavras bonitas do espiritismo. Nas vicissitudes ou as dificuldades existentes. E mantendo-se dentro da linha do amor e da boa vão coração. Estou aqui. Estou rezando. E isso, de fato, eu tento fazer. Não consigo mais vibro para que tudo dê certo. Então, estar dentro disso, eu preciso falar para você. Que se você puder, faça a sua parte. Se não for possível, beleza. Mas eu pergunto a você. Não é mesmo possível? Falando não é... Por que eu falo isso? Porque isso é uma coisa que você vai ter que resolver. Vai ficar pendente. Tá? E não vai poder ser resolvido no astral. Você vai ter que voltar aqui para resolver isso. Não se pode... Por quê? Porque a cegueira da encarnação é a força da alma verdadeiramente colocando para fora em qualquer situação até no umbral. Aquilo que ela é e a vontade sincera de fazer o bem. Se você não faz desta forma, não adianta chegar lá numa dimensão superior e pedir desculpa. Porque é aqui que você vai de fato mostrar que você é de fato aquilo. E não lá. É fácil. Mais fácil. Não é fácil. Mais fácil. Então, observe, veja, tente. Se essa pessoa não lhe falar nada, não lhe responder, você fez a sua parte. Você não vai sair daqui no completismo existencial. Mas o seu coração sai mais leve. Chega do lado de lá e fala, eu tentei de tudo. Estou aqui pronto e estava pronto lá. Há uma chance de você não ter carma com essa pessoa por causa disso. Há uma chance. Então, se tem, vá lá, converse. Tente. Se não for possível conversar com a pessoa, ore sempre que puder para ela. Pedindo que as coisas fiquem boas. Porque, de fato, nós somos, às vezes, muito mais teóricos do que práticos. Nós somos bonitos internamente, falamos coisas boas para os outros, mas na nossa vida a gente não é bem assim. Então, a programação de vida, esse é um desvio. E esse causa um desvio com consequência. As principais desvios com consequência. Está pendente? Resolve, velho. É para ajudar alguém? Tente. Esteja do lado. Se alguém está precisando de ajuda de você, você pode ajudar, mas o pessoal não faz nada, não trabalha, é vagabundo. Se você pode fazer alguma coisa, por aqueles que estão ao seu lado com o mesmo sangue, não é caridade, é dever. Mas, está pode, e com certeza vai estar contido dentro da programação existencial. Porque o Grupo Karma vai tentar fazer com que os recursos cheguem por quem pode. Se chegou por você, faz parte do processo e você deve ajudar. Tenta ajudar de uma forma que você empurra a pessoa para fazer alguma coisa. Vai lá, meu velho, tal, ajuda financeiramente, ajuda emocionalmente, tal, tá ali. Se você tem essa capacidade e a outra não tem, nunca reclama. Está dentro disso. Impacto junto aos mentores espirituais. Como que eles funcionam dentro desse processo? Os mentores, eles vão estar o tempo inteiro dentro de uma linha equilibrada de ação. Por exemplo, se eu pergunto ao meu mentor, devo ou não devo fazer as pazes com meu pai? Um exemplo. Mas eu não tenho nada. Eu estou lá. Mas assim, digamos que um exemplo. Você não fala mesmo, você está com raiva. Ele vai falar para você o quê? Na sua mente. Faz. É a sua programação. Ou então ele vai perguntar. Você acha correto passar pela vida? Não conversar com uma pessoa tão importante? Não estar perto de essa pessoa? E com certeza ele vai chegar para você e vai dizer. Então são coisas que você tem que fazer. O impacto junto aos mentores espirituais é. Ele vai estar o tempo inteiro ao seu lado. Fazendo, intuindo para que você fique no local correto. É aí que vem essa resposta que vocês deram ali. Como que eu sei se eu estou no lugar correto? Se eu estou fazendo uma sensação. Cheiro de café astral. Você sente cheiro de bufa? Sente. Ruim. Você sai de perto. Se você seja um louco, queira a minha, eu gosto. Eu fico debaixo do cobertor, não deixo para ninguém. Mas cheiro de café, você sente a distância. E ele costuma ser bom. Ele costuma trazer... Mesmo que você não beba, ele traz a sensação da manhã. Gostoso. Perto da sua família. Ele costuma ser bom. Existe um cheiro de café energético. Que é uma sensação correta. Você está no lugar certo, sentindo uma coisa gostosa. É uma sensação... É difícil explicar. Tenta me explicar a sensação interna que você tem quando você lembra de alguém que você ama desde criancinha, passando café na cozinha. Que sensação gostosa. Você lembra? Tô com o pai fazendo café. Você lembra disso? Então, é uma coisa que... Ela é única. Eu estou falando isso pelo cheiro de cor da comida da mãe. Ela parece que você está em casa, fazendo no lugar certo. Você não tem outro lugar que você queira ir. Esperar aquilo sair. Aquela coisa deliciosa. A sensação é essa. Por isso você tem que questionar sempre. Se está muito agoniado, tem alguma coisa estranha. E é preciso ver o que... Uma coisa está um dia agoniada do que ainda estava hoje. Mas quando a média não está muito estranha, você tem que questionar. Alguma coisa não está correta. Onde que eu estou, fazendo o quê, por quê. É preciso observar. E você precisa comparar com os pontos em que você acertou. Porque você sabe onde que é gostoso. Jogando Fortnite. Não estava na sua programação. Não estou brincando. Mas você sabe quando são os pontos legais. Você sabe quando é bom. Quando alguma coisa parece que dá um bem-estar. Uma sensação de... Os ossos. Cara, eu vou falar para você. Eu sinto prazer até tocando a minha pele, às vezes. Coração bate e me dá prazer. Onde eu encosto é uma coisa interessante. Quando eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Parece que tem uma sensação de completude. Sabe quando você faz o que precisa ser feito. Sei lá, você vai, trabalha, vai, coloca uma porta, arruma o lugar certo. E você para. Tem uma sensação de bem-estar. Porque você fez e está certo. As pessoas vão se sentir bem. Você também vai. É difícil explicar. Mas é uma sensação que só... Por isso que eu disse. Ninguém pode lhe falar. Porque você não vai saber se alguém lhe falar. Você nunca vai saber se eu falar para você que é isso. Você tem que sentir de verdade isso. Isso vai acontecer em tudo que você colocar as mãos. Em tudo. É uma sensação de bem-estar ético. Correto. Simplesmente... Ela completa, gente. É por isso que você tem que estar sentindo o que... Como, onde, em que situação. Que você percebe... Ela tem uma... Cara, eu não sei explicar. Tem uma certa magia quando você vai fazer a coisa certa. Parece que você se conecta a alguma coisa diferente, velho. Parece que tudo fica diferente. As cores ficam diferentes. O ambiente fica diferente. A sensação específica. Você fica mais inteligente. Você pensa com mais coesão. Uma coisa firme, assim. É tão firme e claro que você... Cara, eu tenho certeza que isso é o certo. Tenho certeza que isso é o correto. Eu sinto isso. É diferente. É muito diferente se você está... Só que você está tentando se concentrar. Meu, perdido. Essa cabeça não vai pesado. É o oposto disso. Que você percebe que está... Que não está bem. Que alguma coisa não está certa. Que a concentração não está boa. Que o negócio não está... Não está sincronizado. Então, você tem que verificar esses pontos sobre as suas atitudes. Eu sei que tem hora que a gente enfiou-se tanto por dentro de vielas. Ou enraizou tanto a situação que tem uma teia de aranha que é difícil sentir tudo. Mas algumas coisas você consegue sentir. E aí, precisa observar aspectos da vida. Emprego. Trabalho. O que você faz? Muitas pessoas, socialmente, não vieram para ter especificamente um tipo de emprego. Elas vieram para ter uma característica mínima onde a dê uma base para fazer o que precisa. Mas isso não quer dizer que você não possa especificamente querer um determinado caminho. Tem gente que nunca vai encontrar seu caminho dentro de um trabalho. Nunca vai. Nunca vai acontecer isso. Porque o objetivo de vida dela não está conectada a um trabalho, necessariamente. Mas manter-se minimamente numa determinada situação de harmonia para conseguir fazer o que precisa. Já tem outros que vão sentir claramente a direção. e vão lutar para aquela... Vão sentir, vão chegar perto, vão ver que aquele é o caminho correto. Vão lutar por aquilo, não vão conseguir. É muito interessante. Então, daí vem o propósito da gente. Se você, por acaso, não consegue descobrir nada do que você... É muito difícil, tá? Eu vou dizer para você que você não impulsa. Se você não consegue ter claramente isso, você vai, pelo menos, ter que sentir algumas partes. Mas quando você desencarnar, você vai perceber que você não estava tão fora assim como você consegue imaginar. E é interessante pensar que, às vezes, as coisas estão onde a gente menos espera. É que nem o pensamento da intuição. Ele é um... Como ele é um pensamento externo, ou é você mesmo fazendo a leitura, ou alguém lhe falando, ou lhe dando uma sensação. E na hora que ele chega, nem parece ser seu, então você não aceita. Ou você faz, mas nem entende por que que fez. Você simplesmente fez assim. Vem uma coisa, você fez, você fala, nossa, se eu não tivesse feito isso, não tinha chegado ali. E você vai perceber que aquele isso não foi por acaso. Foi uma sensação que chegou... Ela chega, ela bate. E você... Se você parar para pensar, dá errado. Impressionante isso. É porque ela foi a sensação inicial que você... Aí você não questiona. Eu estou o tempo todo questionando. E eu como eu sou um cara questionador, eu entro em conflito. Porque eu preciso pensar sobre o que eu vou fazer. Mas muitas vezes, aquele primeiro pensamento que eu não deixei entrar, foi justamente aquilo que eu precisava. E eu tenho certeza que eu retardei muita coisa na minha encarnação por causa disso. Eu já tinha recebido informação desde 2016 que eu tinha que mudar. E não ia oito anos atrás. Não ia. Vinha aquela coisa, aquela sensação, aquela coisa incrível, daqui a pouco vinha o pensamento da razão. Não, 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 não sei o que, isso aqui não, tá botando tudo no... E foge. Isso está acontecendo o tempo inteiro com você. O tempo todo. As sensações estão chegando porque aquilo foi repassado no astral. E aquilo vai... O seu mentor pode, talvez, trazer algumas sensações. Você mesmo pode ser induzido a senti-las. Por si só. Espiritualmente. Bate, vem, você sente e não... Isso já deve ter acontecido com você. Exatamente. Eu sei se eu estou conseguindo ser claro. É difícil ser claro numa coisa tão superficial assim. Tão flutuante. Mas já deve ter acontecido com você. Você vai perceber que muitas vezes você pensou uma coisa, era para ter feito aquela coisa, retardou. Já se sentiu isso aí, retardou, passou, 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 não foi. Até que você vai e faz caramba. Por que eu não fiz isso antes? Por medo. Medo da... A gente tem muito medo. A gente tem medo do dinheiro. Tem medo de dar errado. A gente tem medo de... Sei lá. A gente vai ficando na zona de conforto. E não existe só zona de conforto financeiro. Existe zona de conforto interna. Não, não vou mexer não. Já estou acostumado aqui. Você não vai... Você quer ver uma coisa que é interessante? Por que você tem que ir? Por que você tem que acreditar com as devidas cautelas, obviamente. Mas por que você tem que fazer? Porque qual é a tirada de zona de conforto mais forte que existe? E ela vai acontecer? Qual é? A morte. A morte vai acontecer para mim ou para vocês quando nós menos esperarmos. E ela vai fazer uma mudança tão radical, meu pai. Tira dinheiro, tira corpo, tira... Tudo. Casa, filho, cachorro. Tudo. E você é retirado da zona de conforto assim, ó. Bum. Sumu no olho. Nem para falar tchau. Então, tem situações em que quando você tem a opção, né? De sentir, de estar lá, de estar vendo. Não tenha medo do caminhar da vida. Não tenha isso, tá? Não faça isso. Porque isso vai fazer com que você muitas vezes passe a vida toda perguntando. E se eu não souber o que vim fazer aqui? Eu pergunto para você agora, Kátia. E você, modafoca. Será que você não sabe? Será mesmo que você não sabe o que vim fazer aqui? Sério, responda. Ou você não percebeu o que já está dentro de você. O tempo todo. Eu não sei o que é. Será? Será? Porque quando eu pergunto para você, e se eu não souber o que vim fazer aqui? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Uma missão espiritual? Uma ajuda? Um dinheiro que você vai ganhar? A sua profissão? Ou tudo? Né? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Subtítulo desse vídeo. E se eu não souber o que vim fazer aqui? Qual é a primeira coisa que vem? O que você pensa? Um amor perdido? Filho que você não teve? Alma gêmea? Melhorar quem você é? Ganhar dinheiro? Resolver alguma situação? Quer dizer, uma específica profissão? Ou uma missão espiritual? Ou uma missão? Poxa. Einstein teve uma missão incrível aqui, Darwin, a missão desses caras, né? Trabalhar em cima de pesquisa, movimentar a situação, tem um monte de coisa aí. Então, esse vídeo começa, eu vou abrir para vocês aqui, é para a pergunta, com um questionamento interessante e vai aumentando o questionamento. Inclusive, não permita respostas claras. Porque se você responde, você pode limitar a percepção, ah, eu vim fazer isso aqui e travar. E ao fazer isso, você tem uma resposta errada, limitada, entra de novo na zona de conforto, porque parou de perguntar, parou de observar. Vamos pegar perguntas aqui.